Sobre os entrevistados de hoje, nós teremos aqui o escritor, engenheiro, Nilton Tosato, vai falar sobre o lançamento do livro Sem Sacrifício Não Há Vitória. Você não pode perder essa entrevista. É um caso fantástico de superação de alguém que saiu do cabo da enxada e hoje é um empresário que viajou ultimamente por mais de 30 países, um empresário de sucesso, ele conta a sua trajetória e fala exatamente disso. Perca a batalha, mas não perca a guerra. As perdas são necessárias, às vezes, para o sucesso. E pergunta, quantas batalhas você está disposto a perder para ganhar uma guerra? Isso tudo está no livro Sem Sacrifício Não Há Vitória. Muito bem, olha só, o livro Sem Sacrifício Não Há Vitória é, na verdade, um, vou mostrar aqui, uma história interessante, real, baseada na história do próprio autor Nilton Tosato, que está aqui para conversar com a gente, ele é engenheiro e tem uma trajetória que saiu lá do cabo da enxada, como se diz, até uma realidade hoje completamente diferente. É um empresário, visitou ultimamente mais de 30 países, um consultor, palestrante. Tudo bem, Nilton? Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu acho que esse livro, eu vou seguir aqui um roteiro que está no próprio livro. Primeiramente, ser feliz somente quando a vida for fácil? É a pergunta que você faz. Que resposta você dá nesse capítulo? Eu acredito no seguinte, que a pessoa, ela deixa de produzir os melhores pensamentos, melhores ideias, de produzir o melhor, porque ela está muito preocupada com os obstáculos. Então, ela dá ênfase no problema, na dificuldade e acaba deixando de ser feliz. Então, ele acorda pensando assim, olha, hoje, para eu ser feliz, eu não tenho que ter problema. E isso não é verdade. A vida é um problema sucessivo, um atrás do outro. E se você não, você dá muita ênfase nele, você acaba se frustrando. E você não vai conseguir resolver os problemas da vida, você não consegue. A outra pergunta que você faz é, juntar dinheiro somente quando ganhar bem? Pois é. Isso é uma vida, né? Essa é uma... Nós temos uma certa carência, né? A velha pergunta é, como é que eu vou juntar dinheiro se eu não ganho bem? É mais um motivo para aguardar pelo menos um pouquinho, né? Porque a questão não é a junta, é a disciplina, né? O sucesso, ele depende da autodisciplina. Quem não tem essa autodisciplina, ele acaba tendo dificuldades. O Daí Ribeiro, quando esteve aqui, falou exatamente assim como você está falando. O serviço financeiro. Ser feliz somente quando se aposentar, pô, esperar, aposentadores, tem que ser... Aliás, é uma eterna busca do ser humano, essa busca da felicidade, né? E não tem que ir longe, né? Não precisa. A felicidade é aquela borboleta que você tenta pegar ela assim, não consegue, e aí quando você cansa, ela vem e posa no seu ombro, né? É, a facilidade tem a ver com o recurso financeiro, mas a felicidade nem sempre, né? Nem sempre. A outra, vamos lá. Por que se dedicar somente quando a empresa lhe der valor? Porque você trabalha para você, você não trabalha para nenhuma empresa. Você precisa mostrar valor. Você precisa mostrar valor se dedicando, independente de você ganhar bem ou mal, coisa assim. Antigamente, as empresas tinham marca. Hoje, as pessoas têm marca. E essa marca está baseada na reputação. Eu fui numa palestra sábado e falaram que eu ouvi isso. Você concorda. Isso está aqui no livro, né? Eu também. Outra coisa. Querer ter um cargo de gerente sem antes ser gerente? Como é que é isso? É porque a pessoa tem que manifestar o que ela tem por dentro. Por exemplo, não dá para você chegar no seu trabalho de bermuda, mascando chiclete, achando que você vai ter um cargo sério. Se você quer ter um cargo de diretor, você tem que começar a agir hoje, como disse. Você não tem que esperar o momento chegar, porque as pessoas tentam negociar. Ah, eu vou ser feliz quando eu não tiver problema na minha vida. Não ensinar a negociar, isso é negociável. Tem que ser feliz antes, apesar dos problemas. Se eu quero ser diretor, tem que agir como diretor. As circunstâncias externas revelam quem o homem é, o homem é de verdade. Aí é uma afirmação que você faz. O que nós temos em nossa volta é reflexo das nossas convicções internas. E aqui tem, raramente se alcança a paz, a paz de espírito, comprando mais. Muita gente acha que se satisfaz quando consome, né? Aí você vai se tornar mais pobre, deixar dinheirinho da poupança meio de lado. Bom, isso aqui, isso tudo que a gente fez, um resumo, um bate-bola aqui, para resumir coisas que estão aí nos capítulos desse livro. Sem sacrifício não há vitória. Você não chega a lugar nenhum sem um esforço, né? E a sua trajetória mostra isso, né? Isso. O esforço é porque você tem que quebrar essa sintonia negativa, né? Essa sintonia de achar que o imediatismo social, as pessoas querem ter sucesso em dois, três anos. Isso não é uma verdade. Eu demorei 22 anos para ter a minha sala. Eu vejo jovens profissionais que se formam e colocam o diploma debaixo do braço e já acham que vão ter uma sala, uma secretária. Isso não é uma verdade. Tem que trabalhar, tem que planejar, tem que se esforçar, não precisa ter pressa. Isso. Quanto mais pressa, mais próximo você se torna, inclusive até do crime. O criminoso é uma prova do imediatismo. A mentalidade do criminoso é voltada para o imediatismo. Eu quero e quero agora, seja a bem ou a mal. Isso. Embora o livro, ele força a pessoa a bater meta. A ideia, a ideia... O lançamento está marcado para quando? Como é que está essa questão? Esse livro já foi lançado em dezembro de 2009. De lá para cá, ele se encontra entre os mais vendidos do Estado. Perfeitamente. O segundo, o sexto, mais vendido. Que ótimo. Muito obrigado pela presença. Uma boa tarde. Volte sempre. Obrigado para a espectador. Para você que acompanhou a gente, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá. Legenda Adriana Zanotto